Música Fala pessoal, deputado de Barroso, estamos aqui no município de Santa Luzia e ao nosso lado o nosso prefeito Jurandir, também o nosso parceiro, o vereador Tico nosso vice-prefeito Ney e meu amigo Alexandre estamos aqui para dizer a vocês que está na conta um recurso de 600 mil reais que foi a pedido do nosso vereador Tico Olá Santa Luzia, em nome do deputado de Barroso, quero aqui cumprimentar os colegas e em nome da população, deputado, quero agradecer pelo recurso que o senhor deixou no município a saúde do município e em nome da população agradecer Isso aí, né prefeito? Olá amigos e amigos do estado de Rondônia, satisfação muito grande de receber hoje aqui o nosso deputado Ninho Barroso, que os honra aqui com sua presença e também não vem de mão vazia, está aqui a financeira de 600 mil reais que já está na conta, o Alexandre, que é o nosso secretário de saúde já vai destinar comprar os medicamentos que o nosso hospital está precisando então em nome da população de Santa Luzia, eu agradeço vocês por esse recurso que eu tenho certeza que chegou em uma boa hora um abraço a todos e muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí